Gelatinas naturais são benéficas para o nosso corpo. Conheça algumas utilidades. Quem faz dieta e ama doce tem dificuldade em deixar as tão gostosas sobremesas. E muitas pessoas acham que a gelatina pode ser uma boa pedida. Mas é necessário saber preparar e não usar aquelas de supermercado. Eu vou te explicar o porquê. As gelatinas de supermercado são industrializadas e têm uma quantidade bem baixa de colágeno. E grande parte ainda contém muito açúcar, corantes e conservantes. Por isso, se o objetivo é ir além da perda de peso, o indicado é ir em lojas de produtos naturais ou suplementos. Para ter bons resultados, é preciso que ela tenha colágeno hidrolisado. Ou seja, quebrado em moléculas com tamanhos diferentes. Mas, se você segue sua dieta bem direitinho e pratica atividades físicas, você pode sim colocar gelatina industrializada de vez em quando no seu cardápio. Afinal, equilíbrio é tudo. Gente, eu sou apaixonada por gelatinas. Gosto muito, muito, muito. E digo pra vocês que é interessante você também preparar essas gelatinas em casa. Eu faço logo, logo. Estaremos com a nossa cozinha top. E nós vamos fazer aquela gelatina com morango, que fica muito gostosa. Gente, eu sei fazer uma gelatina que é top. Ela fica com uma parte de gelatina de morango. Logo em cima, a gente prepara toda aquela gelatina, toda cortadinha, com morangos cortadinhos, com leite condensado, creme de leite e a gente ainda cobre com chantilly. Ai, o neném não, Vanusa. Por favor, menos. Sei fazer esse prato como ninguém, viu, gente? Então, olha, você que tá aí assistindo o nosso programa, não perde essa oportunidade de ver a Vanusa na cozinha também.